Nós aqui estamos reunidos, nessa hora maravilhosa, nesse entardecer, pra falar do amor. O amor que uniu vocês. O começo parecia brincadeira, não sabíamos que era pra vida inteira. Os caminhos tomam rumos diferentes, tinha que ser você, o amor achou a gente. Mas um dia o rio encontra o mar, eu tô aqui pra gente continuar. E hoje o correr do tempo fez sentido, pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo, que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou o prefácio do que somos, e é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Hoje o correr do tempo fez sentido, pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo, que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou o prefácio do que somos, e é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Me dá um abraço. Me dá um abraço.